Comparei o menu executivo do Rodrigo Mocotó versus Helena Rizzo. Aqui já é uma loucura. Que porra é essa aqui? Ovo de galinha, de peixe de... com salmão e... Que loucura, hein? Testiculo? Testiculo de boi? Nunca comi. Rodrigo Mocotó, nome de jogador da Série B. Arrubado, né, cara? Os caras são filha da puta. Toma! Isso daqui é uma parada que é uma loucura de comer. 10x10 apresentação. É uma coisa básica. Ou escarne, farofa. Ah, mas é muito bom, bro. Ó. Croquete me pega, hein? Concorrentes fortíssimos de pratos. Que isso? Os principais, eu diria, os pratos principais mais... Que lindo esse prato, hein, mano? Torais dos dois chefes bem legais, mano. Pudinho de tapioca. Meu Deus do céu, Bianca. Bom dia, Sunshine. Bom dia. Porra! E vocês gostaram muito do primeiro episódio do Batalha de Masterchefs e estamos aqui para fazer o campeonato de Masterchef. Muito bom quadro, foda-se. É isso, The Champions, irmão. De um lado a escala das quartas de final, semifinal e final, os jurados. E do outro lado, os nossos queridos concorrentes que participaram do Masterchef e tem seu devido restaurante. Ué, mas ninguém avançou já na chave? Hoje estamos aqui para a Batalha Helena versus Rodrigo. Vamos ver quem ganha. Estamos aqui no Mani e daqui vamos para Mocotó. Primeiro menino executivo do nosso querido Rodrigão. E quem ganhar essa, enfrenta quem ganhou da outra. Se você não assistiu o vídeo da outra, está aqui no primeiro comentário fixado. E também está aqui para você votar em qual você gostou mais. Assiste o vídeo e vê qual você gostou e depois dá aquele votinho, mano. para ver qual você curtiu. E espero que você goste desse entretenimento maravilhoso. Próxima semana a gente já grava qual deles foi classificado. Nossa salada do executivo é um mix de folhas verdes com beterraba defumada, semente girassol, romã, beterraba e cebola roxa. Aqui é de cabra defumada. Bias, para começar o nosso menu executivo, começamos com salada. Não tem outra opção. Você tem que escolher a salada. A única coisa que você pode escolher são os pratos principais. E aqui o menu R$90,00. Pô, muito foda. R$99,00. O menu de uma chefe que já ganhou 300 prêmios e viajou o mundo inteiro e faz um monte de coisas relacionadas para o mundo, né? Pô, eu... É, é um valor alto, né? Mas a Helena Rizzo é uma chefe muito fodida. Não tem jeito. Ela é braba. Gostei muito que é beterraba defumada com queijo de cabra defumado, mano. Isso é muito legal. Olha aí, hein? Saladinha light para começar. Não tem como me surpreender muita coisa. Hum! Bizarro como o sabor da defumação fica muito forte, mano. Muito bom, hein? Gostou? É refrescante a salada ou não? É refrescante. Um gosto de defumação e um gosto forte do queijo de cabra. Eu diria que a gente não pode comparar com os outros chefes ainda, né? Porque ela vai entrar no nosso ranking. Mas vai entrar na mais light que a gente teve, né? Não gostou, né? Não. Não tem jeito. Até agora sim, né? Não tem como a salada cativar, mano. Tem que ser um bagulho muito foda. Não tem como. É, 100 reais não é salada. É o menu executivo, né? Entrada, prato principal e sobremesa. A bebida é por fora, né? Não é uma salada que custa 100 reais. Análise básica de salada 1 para salada 2. Essa daqui tem mais cara do que eu vou gostar, né? Já vem com lascas de queijo, ó. Hum... Os preços. Você pode escolher qualquer prato, qualquer momento da tua vida e colocar o adicional de salário e sobremesa inclusa. É? Incluso, incluso. Principal. Incluso, executivo... Entendi. O executivo do cara é 19,90? Não, pode ser, pô. Não, não é possível. Ué. O que eu falei? É uma simples salada. Normal. Mas quando você coloca na boca, você sente o tempero. Parece que é feito com óleo de castro. Deve ser 19,90. Aí já faz mais sentido. 109. Tânia. Muito bem temperada. Um pouco mais brasileira, eu diria, né? A apresentação, acho que essa daqui acaba ganhando... Ah, então, ó. A entrada... Você paga 20 reais e mais pela entrada e sobremesa. E paga o prato principal. É isso? Deve ser isso, mano. Vai ser uma loucura, mas tudo bem. A apresentação, acho que essa daqui acaba ganhando pra nós. O sabor, eles ficam se brigando ali, porque aqui tem o queijinho que eu gosto mais. Mas aí começa a estar num âmbito muito pessoal. Que não vai mais... Já vira opinião, já não é análise, entendeu? Sim. Minha opinião seria essa daqui. Eu comei essa salada todo dia. A outra salada, eu experimentaria em algum momento. Porque o defumado foi legal. O defumado foi diferente pra sua vida, sim. E trouxe mais curiosidade, eu diria. Que traria uma... Pô, não come em nenhum outro lugar. Essa salada, ela parece simples. Porém, o que faz o diferença na salada é o tempero. E você não consegue executar esse tempero em casa. Vamos lá. Saladinha. Vou mexer só do jeito. Uma salada que não quer parar de comer. Apesar da Helena trazer a surpresa, essa daí traz o seu coração, gente? Porque não dá nada, né? Vocês não estão dando nada. Vocês estão vendo aqui quando... Meu, nada a ver, né? Tipo, não deve ser uma salada normal, não é? Helena fez mágica com isso aqui, cara. Criou bem. Qual salada você comeria no seu domingão? Pós-surf, assim? Cara, vou falar uma coisa aqui meio louca. Eu acho que as saladas estão em pé de igualdade. Porém, meu gosto pessoal, Gabriel Vinhaes. Se surpreendeu mais com a da Helena, eu gostei mais a da Helena. Que eu acho que essa aqui vem um pouco mais de vinagre pra mim, tá? Mas eu acho que elas estão bem legais. Caralho, empatou, foda. As duas, outras propostas completamente diferentes. Porém, o da Helena ali deu um... Muito tempo vai dando salada, Gabá. Meu irmão, acelera. Você olha a do Rodrigo, você come a do Rodrigo e você fala Sabia que eu ia comer isso. Você olha o da Helena e tu fala Será que isso aí vai ser bom? E é bom. E te surpreendeu. O Rodrigo tem um diferencial absurdo De que o menu executivo dele, você coloca 20 reais aqui Aí você consegue ter o menu executivo. Porém, você pode pegar um tradicional e uma porção e uma sobremesa. Ah, é 99. É só entrada e prato principal, mano. Não tem sobremesa na Helena. Caralho, aí é... Mesa que vai dar o mesmo preço. De um executivo do Jacão, um executivo do Fogaça. No fim das contas, o preço vai ficar igual. Porque o executivo do cara deve custar, porra, 90 reais. Veja, o preço dele comum do Alacarte é o preço econômico. Entendeu, viés? O que é fantástico. Você pode escolher o menu executivo que vai colocar em qualquer prato. Acima, mais 19,90. Ou você pode escolher aqui, ó. Não pega o executivo, pega uma entrada de duas unidades, 12,90. Quem é bom de conta aí, ó, se ligou. Se ligou. Ó. Vem a croquetinha super crocante. Delícia. Por que a gente não fez isso na Helena? Porque uma entrada na Helena é no mínimo 40 reais, 50 reais. A do polvilho ali, que deve ser mais barato, deve ser 30 e poucos reais. Aqui, a gente tem uma opção de entrada de 12,90. É uma entrada muito baratinha. Pox, com certeza. Vai ganhar de salada. Maneirinho esse croquete por 12,90, 2. Assim, é um bagulho... É um nível alto. Ah, mas aqui na padaria eu compro um croquete sem croquete por 7 reais. Tá bom. Boleta. É, pô. É um agulho maneiro, pô. O nível do cara. O tempo, vamos seguir a norma. Vocês que vão ditar, vocês que vão votar. Vocês que votam, a gente só mostra pra vocês e você do chat que escolhe quem ganhou. E é mais gostoso? Deve ser mais gostoso, sim. Fica quase uma semana, se caga no dia seguinte, vomita no terceiro dia. E na semana seguinte, tu pede mais um cento de salgado da padaria. Eu sou assim também. Aí, ó, bolinho. Croquete ou salada mesmo? Cara, você sabia que eu gosto de salada, mano? Gosto de salada. Vou colocar um molhinho aqui, esse molhinho. Deve ser molho tartaro, talvez. Não coloquei, não. Eu não colocaria, hein. Você não gosta de molho? Por que que vai colocar molho? Não, sei lá. Vocês estão sendo comprados pela Helena? Comprados pela Helena, não. Então vou sem molho. Olha aí, ó, croquetinha, fofinha. Hum, bom. Gostosa, brother. Olha só, meu irmão. Aí, ó. Esse da Helena, bonito, mas é pequeno, pô. Pequeno pra caralho. Esse que eu vou servir agora é um picadinho de filé mignon com mini milho. Nossa, mas eu destruí isso aqui com uma tranquilidade federal. Um arroz de jasmin com flor de sal. Uma farofa. Um couve refogado. Um ovo em baixa temperatura. E um purê de abóbora. Picadinho. Apresentação, Vinhais. Pô, gostei que é pra mim também, hein. Pô, 10 e 10 apresentação. O Yama... Mano, nossa senhora. Temos... Agora, esse é fudido de bonito, pô. Pô, moleque, esse prato é lindo, mano. Tentes fortíssimos de pratos principais, eu diria os pratos principais mais autorais dos dois chefes. E, pô, maiorzão, pô. Bem legais, mano. Baião de dois, pô. Apresentação, Vinhais. Isso daqui pra mim é um absurdo. Excelente. Carne na nata. Baroquinha aqui, né. Esse daqui não é um aligô, mas é como se fosse um aligô de mandioca, ó. Toma. Coisa linda. E aqui o vinagrete, né, mas o vinagrete mais rústico. Uma parada diferente. E o seu arroz, que vem com feijão branco, queijo coalho, tomate. Sem miserinha, esse é sem miserinha. Bacon. E você pega aqui, você consegue olhar o molho refletindo, ó. Quando ele reflete assim pro teu olho, você sabe que é espesso, gordura, gostosa. E o purêzinho, o ovo, tudo separadinho. Isso é muito bonito de se ver, mano. Mano, acho que é o prato mais bonito da série. Ou não. Um, dois, três, um, dois. Já joga o purê em cima do arroz, já faz o mistureba, já chama o molho pra cima do purê. A farofa vai em cima do arroz de novo, faz, quebra esse ovo, chama, junta a gema, mistura, pega a couvezinha. É, o do Jacão foi bonito também, né? É. A galera que vai decidir, tem aqui o QR Code pra você votar. E tem o primeiro comentário fixado também, quem que vai pra semifinal. Os jurados do Masterchef. Porque depois tem os concorrentes do Masterchef, Bianca. É isso. Se eles vão chegar lá, quem que vai chegar na final? E esse ovinho, eu acho que é um espetáculo, mas vou deixar ele pra já já. Arroz de jasmin é o melhor arroz pra sua dieta, de acordo com o cara que cuida da minha saúde. Caraca, que louqueiro, velho. Não, vai ser muito difícil pro Rodrigo ganhar esse aqui. Nossa, muito bom mesmo. E agora se tu faz a mistura de tudo, ó. Pega o ovinho em baixa temperatura, que aqui o miolo do ovo fica extremamente cremoso e saboroso. Isso é muito bom quando fica assim também. Esquece, essa agafada ali. Nossa. Meu Deus do céu, Bianca. Eu acho legal que o filé mignon não é uma carne tão saborosa, né? Então eles fizeram um molho que deixou ele super saboroso. O ovo é um espetáculo a parte. Caralho! Fleta o purê? Gosta de purê? Vamos ver. Sabe o que é o pior? O purê não foi a parte mais importante do prato. Esse trio aqui, ó. Carne, ovo e arroz. Até farofinha quadruplou, né? Isso aí não tem erro nenhum. Aqui é palhaçada, junta tudo aqui, pega o molho da carne, o crocantezinho da farinha. Eu acho que é o melhor picadinho. Tô quase morrendo na tela mesmo, mano. Pô, tô cheio de fome. O que eu tô comendo na minha vida? É muito bom. Olha, Guilherme, pega aquela garrafada que não conhece. Esse aí eu tô curioso pra saber, mano. Tá com cara que é muito bom. Meu Deus. Isso daqui é brincadeira. Olha a coisa linda. Hummm. Ah, isso aqui é brincadeira. Rodrigo sabe o que faz, né, irmão? Tirando o título, menu executivo. Esse prato na Alacate custa 60 reais, mano. 58,90, tá ligado? Que isso. Ah, suave, mano. 58,90. Pro nível, pro nível do cara. Pô, achei que ia ser bem mais caro, pô. Porra, mano. Tipo assim, vai pagar 80 reais. É isso? 80 reais. Pô, achei que ia ser muito mais caro, velho. É muito barato. Pros chefes, estamos falando. Não tô falando que é muito barato perante a um PF. É muito barato perante a proposta. De quem é, o estudo. Explica, explica. Perfeito, cara. Explica porque... Que ele tem aqui. E os ingredientes também, mano. É muita comida. Um pratão, né, bora? Pô, dá vontade de pedir um escondidinho de purê. Tá com purê de mandioca em cima de tudo, embaixo vai ter alguma coisa, entendeu? Já mistura, né? Pô, porque o purê é muito fora, viagem. A carne na nata. Esse daqui, pra mim, é o prato mais completo, mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mota o pé. Tudo. Sério, meu irmão. Tudo é, Helena? Fantástico. Mas esse é fora. Um excelente picadinho. Não, não tem jeito. Pô, esse é muito maior também. Isso aí leva em consideração também. Porém, o do Rodrigo, você sente a autoridade dele, entendeu? Você sente o... Esse prato é do Rodrigo, tá ligado? Regio. A marca dele é fina. Não tem como. O Rodrigo ganha no prato principal. Ouviram o homem, hein? Mas quem escolhe é vocês, né? Cara, bem legal. Não concordo com o Gabe, porque eu vou discordar do meu amigo. Pra mim, filé mignon tem gosto, eu sinto que não tem gosto. Não é saboroso, pra mim é saboroso. Pra mim, a carne... Top 3, top 2 carnes mais saborosas. Mais saborosas? É. Aí é palhaçada. Mais saborosa ou não é, mas... É bom, filé mignon é bom. Comer tudo junto, né? Comer um mix. O que eu mais me surpreendo nesses lugares, assim, mais chiques, assim e tal, não é com uma comida extravagante que vem algo que eu nunca comi, e sim com uma comida simples que eu não vou conseguir replicar e eu vou me surpreender com simples. Aulas de palavras, parabéns. Sacou? Ou seja, isso aqui tá simples, eu não conseguiria fazer igual. Aí você vê, pô, é uma coisa básica, arroz, carne, farofa. Cara, mas é muito bom, brilho. É, caralho, é foda falar. Essa aspa do... Que a galera do chat fala um milhão de vezes, né? Pô, desse aí faz em casa. É, não faz em casa, né? Senão tu não estaria vendo a live aqui quatro da manhã, tu estaria com o restaurante aberto. Mas, é muito simples, é simples demais, na minha opinião, por uma chefe que é, porra, eu sei que essa é a proposta, ser simples mesmo. Mas, pô, sei lá. Olha, é muito bom quando você come a comida que provavelmente acho que todo mundo já comeu, assim, né? Pronto, só pra chamar a atenção, se o Kazé ficar vendo esse vídeo, se ele tá vendo esse vídeo, na real... Kazé! Eu couro muito feio, eu não consigo mudar isso. Gabá... Gabá, dá like! Ele come muito, né? Na real, Kazé, perdão, irmão. Eu couro muito feio, eu não consigo mudar isso, o game tá me ajudando. Ajudando? Tá maluco. Achei que você ia mandar ele tomar. Não, tá louco. Eu gosto... Pelo amor de Deus. Ele é muito fofo, cara. Porra, pelo amor de Deus. Ele achou que foi uma crítica. Ele é gente boa. Eu achei que ele tinha mandado, Kazé, vai te fuder. Seria maravilhoso se ele falasse isso. Mas ele é simpático. Não, não, Kazé é sangue bom, eu gosto dele muito, pô, malucoezinha. Pô, nós vai pro Rio de Janeiro gravar com... Ele... Caralho, mané. Eu já... Esse... Eu sou, porra, eu sou muito vagabundo. O Gabá fala assim, vamos marcar, porra, eu vou aí, a gente grava um bagulho. Eu falo, não, já é. Vamos marcar. Foda, rapaz. Aí, já fui em Santos uma vez, tá? Santos é maravilhoso. Vamos lá, vou tentar comer bonito. Vamos lá. Paz do Rodrigo voltando. Cara, isso aqui tá... Só pra... Isso não foi uma crítica que eu falei. Ele só é o cara que come mais feio no mundo. Mas eu já falei, tem que ter muita moral pra você fazer vídeo comendo. Eu, particularmente, não como em live. Não gosto. Porque eu como feito um animal. Eu não gosto. Eu me sinto mal. Então, a galera, às vezes eu vou... Eu vou morder o bagulho. Eu faço assim, ó. Pra cá. E lá. Aí, eu volto. Aí, eu volto mastigando já. Aí, o cara fala, tá comendo o quê? Ah, fui de curioso. Eu não... Tá maluco? Eu comendo é loucura. Porra. Bonito isso aqui. Ó, ó. Tá massa. Ó, ó. Bonita agafada. Deu uma agafada dela. Pô, mano, tá comendo. Caralho, esse vídeo me deu muita vontade de comer esse... 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 Apresentador, sacanagem. Esse... Esse, cara. Esse prato. Porra, moleque. Caralho, deve estar muito bom, mano. Que isso. O Vinhais lembrou o tempo que ele batia a laje. Concentração. Comendo, porra. Como se não houvesse amanhã. Moleque, o Vinhais não para de comer, mano. Três garfadas seguidas. Sem palavras. Vem. O pratinho bom, hein? Quem ganha no prato principal? Cara, eu acho que os dois fazem muito bem. Cara, eu não sei. Eu acho que a Helena fez uma parada muito legal. Que surpreendeu fazendo uma coisa que você é capaz de fazer em casa. Eu sou capaz de fazer em casa. Pô, meu irmão. Vou te falar, cara. Esse papo não... Porra, não dá, mano. Ah, porra, surpreendeu porque ela fez um prato que eu não esperava nada. Pô, mas aí... O meu não vai ficar que nem o dela. O seu eu não sei. Eu não te conheço, mas... Mas então... E o Rodrigo, manda uma parada que tu vai falar, ah... Vai ser uma mistura disso aqui, aquilo ali. Tu come, tu fala que tu não consegue mais de comer, bro. Eu acho que... Posso empatar no prato principal, não? Posso empatar ou pô, empatou? Não. É, tu quis empatar na salada, quer empatar no prato principal. Não pode empatar. Manda nove pro Rodrigo, isso aqui. Rodrigão, nove. Rodrigão, nove. A primeira versão é o ovo, que é um sorvete de gemada, com uma espuma de coco embaixo. Mãe, que os caras falam que isso aí é os caralho, tá? Um pouquinho escaramelizado. Essa é da Lama Alcaus, uma sobremesa bem gastronômica aí. Uma mistura de sabores que vem... É um doce de meninjela defumado, flor de laranjeira. Aí vem coalhada seca, massa filo, sorvete de gergelim. Aí embaixo tem um monte de coisinhas aí que vem. Flor de laranjeira, um creme de lima da pele. Mas isso é super gostoso. Pelo de bola. Pudim de tapioca, essa bela obra de arte com coco queimado em cima. E aqui a camadinha de açúcar, né? O caramelo, né? Como se fosse o caramelo aqui. Cara, salivante. Essa é a sobremesa, inclusa nos 20 reais que você compra uma salada e a sobremesa já. Pô, esse pudim de tapioca deve ser um escândalo. Esse daqui eu pedi pela ousadia. Escândalo! Na sobremesa a gente tem que escolher, não é no menu executivo. Então vamos lá, 90 reais no menu executivo, mais 40 reais cada sobremesa. Estamos falando de 130 reais o menu completo. Mais 40? É, 39, né? 90 mais 39 vai dar 129. Mais os 13%, que aqui deve cobrar, 140, 150 reais refeição pra uma pessoa. Contando com a chefe que a gente tá trabalhando, pô, fantástico. Isso daqui é uma parada que é uma loucura de comer. Olha isso aqui. Esse prato é bonito. Esse prato é bonito. Mas ele é pouco chamatinho. E cá, berinjela, temos aqui a coalhadinha, temos o sorvete de jejerim e temos os filetinhos de filó aqui. Uma loucura. Vamos começar por ela? Porque ela é uma incógnita. Você conta com a berinjela defumada ali embaixo, né? E aí, gosto do que não parece ser tão doce, né? Parece uma sobremesa árabe de leve. Vou experimentar o sorvetinho. Ele não... Será que ele curtiu, mané? Não pareceu muito, não. Pô, irmão. Não. A latininha tem que vir junto. Vai querer experimentar isso aqui? Por favor, né? Cara, uma sensação completamente diferente. É isso que eu espero de... Quando eu venho comendo a Helena, comer coisa super diferente. Vai ser sabor que eu não esperava. Porém, diferente do ovo, que eu pediria toda semana, todo dia se eu pudesse comer esse ovo, eu comeria, que é muito bom. Essa é uma sobremesa que vale a pena você experimentar. Pela curiosidade. Pela curiosidade. Porque você sente o salgado com doce, com um pouco do amargo, o azedo junto. É uma loucura de sabores. Muito legal, mano. Aí tem o gelado, tem o crocante. Tem muita textura, mano. É uma sobremesa fantástica de texturas diferentes, eu diria. Gostei. Eu gostei muito da estética. Dessa sobremesa. O Gaba sempre volta pro Vinhais um resto, tipo assim, uma garfada, tá ligado? Ele só consegue pegar uma garfada aqui. Parece um ninho, né? Vou comer assim. Tá tudo aqui. Cara, que loucura isso aqui, né, velho? Pô, eu falei que era bonito. Não é muito bonito, não. As cores não são chamativas. É um bagulho meio, né? Uma berinjela agora. Vigado eu não entro, senão eu já sei que eu tô ficando aqui. Um bagulho meio, papai, cadê meu biscoito? Não é uma sobremesa. Chamando pudim. Isso aqui não é uma sobremesa, é uma aspa pura. Isso é, isso é fenômeno. Isso é uma porrada. Diferente do pudim de leite, a camada do pudim de tapioca, ela é como se fosse um soufflé. Tem seus furinhos ali. E o açúcar vem da calda e do coco queimado. Açúcar top. Cara. Eu prefiro o açúcar do leite condensado puro, gostoso dentro do pudim. A calda é gostosa, mas um pudim convencional. Não acaba ganhando. Sorvetinho de gemado, e lá no fundo, tem que ir até o fundo. Que aí vem com os coquinhos aqui embaixo. Essa sobremesa é uma 10 de 10 em todos os aspectos. Pô, moleque, dizem que essa sobremesa é um escaralho, tá? Apresentação, textura, sabor. Você tem os crocantes do coquinho, tem a textura da espuma e tem o sorvete que dá cremosidade. Mano, isso aqui é absurdo. Isso daqui é palhaçada. Deixei exatamente metadinha, porque eu sei que o nosso Lorde vai querer experimentar. Acho que vou, ó. Metade. Nem em Yang. Essa sobremesa, eu chamo essa aqui pisando nas nuvens. Primeira, posso... O nome da sobremesa é o ovo. Aí o VIA vai falar assim, eu chamo essa aqui. Não dá nota pra primeiro? Eu quero... Pode, pode focar a soneta. Me tirar do quadro. Essa aqui a gente já provou, né? Onde a gente foi, Gabe? Manioca. Manioca. Cara, essa aqui é muito boa, brother. Essa aqui também é uma sobremesa que tu olha, tu não dá muita coisa, mas é sensacional. O nome, né? Ela chama o ovo, né? Ela não é uma parada que chama muito a atenção. É vinho, ó. Eu me sinto... Eu, Gabe, Phil Justin. Cara, essa aqui... Vou falar uma parada antes de dar nota. Eu acho que o Rodrigo não vai ganhar na sobremesa dessa. Só que é 10. Essa aí é fenômeno. Aqui deu 200 reais porque pedimos duas sobremesas. Porra, é uma porrada. Eu ia falar 150 reais, mas ele pediu duas sobremesas? Tu fez a conta aí? 150 reais no almoço é uma porrada, porra. Mas seria dado... 128. 99 mais 39, 128. E aqui você pode ver, ó, como é 177, aqui seria 17. Então não é 10%. Estamos falando aí que 13, 15%, não sei. Quanto é que você acha? Torta de chocolate não... Puta, que pariu. Aqui é 10. 5 reais. Mesmo comendo um alacate, a entrada, prato principal e sobremesa não chega no preço do menu executivo da Elenda. Porra. Olha lá. 114 reais comendo mais uma sobremesa. Porra. O negócio daqui a pouco é mesmo levando uma panela do Rodrigo. Uma mesa do Bocotó e um prato. Mano, porque o prato principal é 60 reais, vai, 58 e 90. Aí você pega a entrada 12 e 90. Aí você pega a sobremesa 25. Não chega no 140 que deu com a sobremesa e lá. Nossa, que bonito. Isso aí não tem erro, irmão. Essa combinação do bolo, chocolate, mousse, sei lá, qualquer porra. Uma farofinha e um sorvete. Puta. Nossa, o bolo de chocolate deu uma cremosita. Você sentiu na colher, já. Sentiu aquela gostosura. Superior ao pudim. Pra mim, um doce de verdade. O bolo de chocolate é muito bom. O sorvete dá uma quebrada no enjoativo. Em cima tem aqui as castanhas caramelizadas aqui, né? E a farofinha. Porém, não sei se ganha do ovo da Helena. Eu acho que tá pau a pau com aquele da Helena, que eu não dei nota. Caralho, pau a pau com aquele? Não, esse tá mais gostosinho. Eles não falam isso porque, pô, é foda, né? Mas eles, porra, eles odiaram aquele, mano. Esse aqui tá mais gostosinho. Eu prefiro muito o pudim lisinho. Isso aqui é meio... É, o pudim tapioca. Parece o soufflé, né? Tem um camarada de ar ali dentro. É, porque eu não gosto muito manjar, sabe? Essas paradas. É, é bem parecido com essa parada. Não tem o doção do doce de leite. Esse não vai ter ele. Vamos ser realistas, né? Birô, vamos ser realistas. Eu acho que temos uma campeã. Ah... Aí ele não ganhou, bro. Sem sombras de dúvidas aí. O ovo ganha do bolo. É bem legal essa sobremesa. Vai ter que ir lá no Mani e comer. Porra, pelo amor de Deus. Eu achei que ela já ia passar. Mas você que escolhe o que venceu. Você que escolhe. É, o ovo. A sobremesa do ovo. Os caras falam que é a melhor disparada mesmo. A gente não. Ou aqui no QR Code. Eu não escolho nada. Que eu vou votar agora. Vou votar no Rodrigo. Porra, eu achei... Eu achei mais barato. Eu achei não, não. É mais barato. Tem mais comida. E pareceu mais apetitoso. A verdade é essa. Pareceu mais convidativo o bagulho. É inegável. Sem comparação. Mas, porra, tipo assim. Esse menu executivo deles, mano. É bastante esquisito, né? Menu executivo, mas não tem sobremesa. Mas, porra, tá ligado? Sei lá. Vamos lá.